Ô irmão, você viu aquela inscrita nova que chegou na mansão? Ai, eu vi! Ela é muito bonita! A Hilary e a Anistela estão ali sentadas na calçada. Vamos sentar do outro lado? Vamos! Oi gente, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí Lays, o que você tá achando de estar aqui gravando com a gente? A Hilary, eu tô adorando! Irmão, olha lá, olha lá, olha quem chegou! Agora chegou uma menina nova na mansão Vou chegar lá perto dela e entregar meu coração Mas a Hilary está com a Anistela ali no chão Pode ser que as duas não vai gostar disso nada não Ah, o Zinho, olhe bem pra mim Chego como não quer nada, vou chegar lá de finim Mas Breninho, pode dar ruim Você deu bombom pra Hilary e ela ficou feliz Então vamos lá pra brincar, vai ser pura diversão Eu vou lá pra brincar e não quero problema não Olha lá, quem vem lá é os meninos da mansão E tá vindo pra cá com a cara de bobão Não olha e disfarça, finge que não vimos não Vou chegar e apresentar, eu tô apaixonadão Vire agora para o lado porque tem um problemão Olha as duas bem ali com o chinelo na mão Com o chinelo na mão Irmão, eu acho que a Hilary e a Anistela não gostou disso não Vamos sair de fininho Verdade, vamos sair daqui de fininho É né Breno, você me deu um bombom, você lembra? E aí, você acha que vai sair assim de fininho? Ah, a nossa mãe tá chamando a gente, a gente precisa ir Eu vou ter que levar ela no judô Tchau gente, tchau É o que mesmo? Então toma essa aqui Essas duas, além de brava, tem uma pontaria muito boa Agora vamos embora rápido Na mosca Bem feito, bobão Tchau Tchau Tchau